Já volto também, só que atender um negócio rapidinho no celular já volto. Salve, rapaziada! Como é que cês tão? Nessa sextona, diria? Cês tão olhando a ver? Então, é... Valeu pra minha mãe que eu tenho que descer ali pra atender o bagulho do celular, porque o título desse vídeo... Ah, na verdade, meu cabelo ficou com palpa, né? Pintei o cabelo, pai. Eu tô passando num vídeo que às vezes eu poderia deixar de lado, eu tô mostrando pra vocês como copito o cabelo. Tá, vamos lá. Mano, eu vou fazer tudo aqui em pé, o que pode dar de errado? Não tem como dar de errado, eu só posso passar bagulho na cabeça. Olha que merda, minha testa tá preta. Rapaziada, era tinta preta mesmo. Olha, minha testa. Mano, dá pra ver minha testa? Minha testa tá preta. Tá bom, rapaziada. Pintei a cabeça e a testa. Sobrou tinta. É, eu acho que deu certo. É, né? Fazer o quê? O homem tava com cabelo branco? Então, é o seguinte, rapaziada. Mano, eu vou descer aqui agora e eu tenho uma ideia pra passar pra vocês. É o título do bagulho, então vocês já devem saber. Mano, começou a esfriar do nada, minha boca logo rachou, velho. Olha, caraca, que dói muito, mano. Geralmente minha boca racha, só que, mano, não racha tanto assim. Agora o bagulho rachou e tá doendo. Bom, enfim, eu tenho que trocar uma ideia com vocês do que eu tô de ideia hoje. Tá ligado? O que a mente do palhaço tá processando aqui? Mano, já já eu vou chamar esse banco aqui de segunda casa. Bom, é o seguinte, eu tive uma ideia, mano. Uma ideia muito arriscada, porém muito boa. Tanto que antes de fazer ela, eu acho que eu vou chegar pra minha mãe e vou perguntar pra ela se, tipo... Se tá tudo bem, tá ligado? Fazer isso, se ela tomou o remédio dela, porque minha mãe tem pressão alta. Então eu vou perguntar isso. Eu falei pra ela que eu desci aqui pra atender uma ligação. Como se fosse uma ligação importante. Chegando em casa, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Então, tipo, o que eu tive de ideia é o seguinte. Eu pego, posiciono a câmera em algum lugar, tá ligado? Eu falo pra ela que eu tive que atender a ligação e vou, hoje, falar pra minha mãe que eu vou ser pai. Óbvio que eu não vou ser pai. É meio claro que não. É, bom, é impossível disso acontecer. Mas eu vou falar pra ela que eu vou ser pai. E eu quero ver qual vai ser a reação da minha mãe. Claro que a minha reação vai ser ao extremo oposto de tudo que ela achar. Se ela achar bom, eu vou achar ruim. Se ela achar ruim, eu vou achar bom. Se ela achar que eu devo ter um filho, eu vou achar que eu não devo ter um filho. Se ela achar que eu não devo ter um filho, eu vou achar que eu devo ter um filho. Toda a reação dela vai ser o oposto da minha. Literalmente. Eu vou fazer tudo o oposto mesmo pra dar certo esse vídeo aqui. Porque se ela falar, ah, nossa, filho, eu tô feliz. E eu falar, ah, caramba, mãe, obrigado pelo apoio. Acabou aí. Mas se ela falar, ah, filho, eu tô feliz. Eu falar, mãe, eu tô muito triste, eu não sei o que fazer. Aí já vai começar a enrolar a situação. E é isso que nós queremos, tá ligado? Ah, mano, desculpa, mãe, antes de mais nada, velho. Nossa, eu espero que minha mãe não tenha um ataque do coração, velho. Mas me desculpa, mãe, por esse vídeo aqui. Mas é que eu quero muito ver a reação da senhora se eu fosse pai. Então, bom, supostamente, atendi o celular aqui agora. Eu tenho que sumir essa minha cara de feliz, né? Que, por enquanto, nos últimos tempos eu ando bem felizinho, né? Eu tenho que sumir essa minha cara de feliz e chegar em casa totalmente preocupado e desolado. Eu tenho que parecer uma pessoa desesperada, tá ligado? Essa é a real. Guardar a câmera aqui, vou mexer. O quê? Tô guardando a granada. Será que assim cai, mano? Tô não quero nem mexer nessa... Você tinha um filho com a mãe? Oi? Você tinha um filho com a mãe? De terror. De terror? É. Agora não me esfriou. E uma morte. De freira, tá? O que foi, meu? Você tomou seu remédio já? Não. Tomou seu remédio? Não. Já tem atenção? Quem foi, filho? Calma aí, meu. Foi, mãe? Oh, meu Deus do céu. Calma aí, mãe. Calma aí, calma, calma, calma. Tá, eu tava ali falando o celular e... Aparentemente, eu vou ser pai, mãe. Faz o quê? Pai. Tá rindo? É de verdade. Tá achando legal? Eu tô. Tá achando bom? Sim. Tá quase chorando. Ai, meu coração, olha. Se tinha acontecido alguma coisa... Mas aconteceu, né? Mas isso é normal. Não, isso não é bom, não, mãe. Não era meu plano, não. Meu plano era ser pai aos 30, né? Aí você vai chegar lá. Ah, você chega. Não é de mentira dessa vez, não. Você vai fazer. O quê? Por quê, mãe? Porque eu não sei o que eu vou fazer, pô. Não imaginava, não. O quê? Ah, eu sei que você tá aí, pô. Também tô aqui. Mas não é a minha vontade agora, não. Aconteceu, aconteceu, mas eu não quero ter, não. Não vai ter sim. Não vou, mãe. Não quero ter, não. Não, vai ter sim. Não vou. Vai sim. Não vou, mãe. Não quero ter, não. Tem que conversar. Vou ter portão pro meu pai depois. Vou ligar pra ele. Vou ver como são as coisas. Não, não, não. O quê? Nada de eu ligar pro seu pai não perguntar nada. Vai criar e pronto, acabou. Vai criar e pronto, acabou, mãe. Não, essa não, Patrick. Não vem com isso, não. Deus me livre. Não dá, não, mãe. Não? Tá doido? Não dá, mãe. Muito rolo. É muito difícil. O que que eu vou fazer, pô? Tinha que você é com 21, tô aqui, ó, criado, você é criado com 25. Não, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer daqui pra frente, pô? Como assim fazer? O que que eu vou fazer? Tem que trabalhar ainda, fazer um monte de coisa. É, eu gravo, é isso, é que eu não tenho tempo pra ter uma criança, não, mãe. Poxa, mas eu tô aqui. Daí, eu não tenho tempo pra ter uma criança, não, mãe. Eu acho que não tenho. Tia, eu já tenho tempo pra tudo. Eu já tenho tempo pra tudo, como? Eu não tenho tempo, mãe. Não tenho tempo, não tô preparada agora pra isso, não. É melhor não ter. Eu fico de seu lado. Tô. Manuco, eu vou ter um filho pra você cuidar, tá louca? Poxa, é meu sonho. Ah, é seu sonho, mas não é o meu, não, mano. Mas é o meu. Não, mas não é meu sonho, não. Ai, Maria, é o meu sonho. Tá maluco, não é meu sonho, não, velho. Você tá ficando sua unha toda? Tô. Nossa senhora, você tá com mais agonia que eu, meu Deus do céu. Não, para de comer unha, pô. Meu Deus do céu, você vai ficar sua unha inteira. Só não manda mensagem pra mim ali, nada que ela nem sabe o que eu te falei, velho. Ah. O que? Ela vai entrar? Provavelmente, né? Que legal. Você não bate bem dessa ideia, não, velho. Fazer um almoço pra ela. Não, não vou ter essa criança, não, mãe. Não dá. Patrick, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não dá, mãe. Não tem como ter, não. Não dá, não dá pra ter, não. Não tem como ter, não, pô. Não dá, mãe. Não dá. É impossível, não dá. Meu plano é com 30, não dá. Eu não vou ter essa criança. Não vou ter. Não vou ter. Ué, é opção minha, não é opção sua, não. Eu sou sua mãe. Você é minha mãe? Para de comer unha, meu Deus. Você é minha mãe? Sou. É opção minha, não é opção sua, não. Ué, eu posso escolher, seu meu Deus. Eu não paro de comer unha, meu Deus. Eu não vou ter, não, mãe. Não dá pra ter, não. É impossível. Você pode tentar daqui um tempo, eu posso tentar daqui um tempo, quando eu realmente quiser, né? Não. Não? Ué, por que não? Eu tenho que ter um filho agora? Então, aconteceu, eu tenho que ter? Aconteceu, ué. Lógico que não, tem opção? Não. Lógico que tem. Deus mandou, Patrick. Deus mandou? É. Não, mãe, mas tá no momento errado. Não adianta ter uma criança agora pra criança... Se ele mandou, não tá no momento errado, não. Não adianta ter uma criança agora pra criança nascer, pra criança nascer e ficar triste, os caramba, não sei qual vai ser. Eu não sei como é que vai ser, o que eu vou fazer agora? É que eu caso? Você tá casado. Não? Não. E como eu vou ter um filho, então? A gente mora junto, todo mundo. Você tá louca, mãe. Você tá maluca, pô. Lá morar junto, tá onde? Uma casa amanhã, só você comprar. Você vende aqui o apartamento e a gente compra uma casa amanhã. Você tá maluca, aqui todo mundo junto. Primeiro que eu quero um filho, aí o filho ia ser meu, né? A essência é teu, pô. Você não tem nada a ver. Eu ia ser meu também. Você não tem nada a ver com a história, mãe. Mas você sabe que eu gosto. Eu sei, mas você não tem nada a ver com a história. Não tem por que você cuidar da criança que não é sua, é minha. Eu tenho que ser um pai que eu tenho que ser. Eu tenho que ser um pai certo, né? Presente. Se eu fosse ser pai, mas só que eu não vou ser. Eu não vou... Eu não vou seguir pra frente, não. Só deixa eu avisar, só. Não vou, mãe. Vai, filho. Não vou, mãe. Não vou. Não tem jeito. Não dá. Para de comer ruim, meu Deus. Atualmente não tem como, não, velho. É impossível. Vou ter um filho agora? Você tá louca? Eu vou estragar a minha vida toda? Faz isso não, filho. Não estraga, não. Eu não estraguei a minha. Você tava, mas eu não tô no momento. Eu tô no momento de trabalhar, tô no momento de focar na minha vida pessoal. Não é o teu filho. Não dá pra ter. Eu também não. Eu não... Eu não... Eu tinha 21 anos, filho. Você tinha 21 anos, então. Tenho 25 anos, com o novo igual. Eu não tinha nada. Não dá. Eu também não tenho nada, pô. Sempre morei com a minha mãe. É, eu não tenho nada também. Só muda que eu não morro pra você, velho. Então, você tem sim. Ah, eu tenho. Não tem como se cuidar assim. Eu não posso cuidar do filho. É muita coisa, mãe. Você cuida de mim porque eu não posso cuidar do filho? Porque é muita coisa, mãe. É muita responsabilidade. Bom, o filho é mais responsabilidade ainda. Eu vou ser que nem sua avó. Como assim? Cuidar de você. Tá louco. Cuidar do seu filho. Só pra a vovó cuidar mais de você? Não era? Tá louco, mãe. Não tô... Vou ter filho pra deixar pros outros cuidar, não. Não tem isso que não dá pra ter. Eu não deixei você com a vovó cuidar. Tá bom, mas não dá pra ter. Não dá. É 30 anos e eu não vou ter antes. Já coloquei isso na minha cabeça. Já vou ter que dar um jeito. Eu vou ligar pra ela aqui. Quê? Não. Não o quê? Não, não. Tá louca? Por favor. Por favor? Ah, filho. Para! O que foi? Não faz isso não, mãe. É pecado. Vai chorar? Não. Para aí de comer o dedo, mãe. Tá comendo o dedo, já não é nem mais a unha. Meu Deus do céu. Foi. Não faz isso não, mãe. Quer que eu tenho um filho? Quê? Tá maluca. Tá quase chorando. O que é isso? Vai chorar, hein? Não. Vou levar o braço aqui. Te ajudo. Vai ver a camisinha. Vai ver a camisinha. Vai ver a camisinha. Que pecado, mano. Eu gostei da minha vida boa. Vai camisinha. Que pecado, mano. Que pecado. Que pecado. Você é muito ingênua, né, mãe? Eu parei, coloquei uma câmera ali. Você acha que eu tô fazendo o quê? Não vou ser pai, não, mãe. Não, não vou ser pai, não, tá louco? Quando eu for pai, pode ter certeza que eu... Não vou acreditar. Você não vai acreditar. Tem esse ponto. Vai ter uma câmera gravando. Porque eu vou querer gravar a sua reação. Mas quando eu for ser pai, eu não vou falar isso no sofá da sala da minha casa, né? Eu vou, pelo menos, fazer alguma coisa legal pra revelar que eu vou ser pai, né? Você não acha? Pô. Você fez um nome enorme. Mas você é muito boba, mãe. Como que você cai num negócio desse, pô? Porque é meu sonho, você pô. É, deu sonho, mas vai ter que esperar um pouco. E o pior é que você não respeita nem minha opinião, né? Eu falando que não queria ser pai, tu falando que é você. Você não respeita, não é? Se eu não quiser ser, eu tenho que ser. Não, mãe, eu concordo com você, né? Se fosse acontecer algum momento, eu realmente ia ser pai, não. Só que não é o momento agora, né? Eu quero ser um pai, eu quero ser pai mais velho. Pra eu poder curtir a criança. Não pra você cuidar do meu filho, né? Pelo amor de Deus. Mas eu vou cuidar. Ah, não vai? Não, vou ficar mais com ele do que vocês. Não vai? Tá nem louca? Do que vocês. Nem sabe quem vai ser a mãe daqui, não sei o que é isso. Não faz mal, quem seja a mãe, eu vou ficar mais com ele do que vocês. Não vai, né? Vou apostar? Vou apostar. Se você for de morar junto comigo ainda, vende aqui e compra uma casa. Você acha que o seu filho é milionário, né? Do nada eu vou vender aqui e vou comprar uma casa? Ah, vende aqui, vende ali e compra uma casa. É? Ah, tá. Eu consigo fazer isso do dia pra noite, né? Não, um mês. É, um mês? Ah, sim, né? Fácil vender as coisas. Não, é bem que ia ter nove meses pra me vender. Então ia ter tempo pra caramba, meu. Realmente. Realmente ia dar pra comprar uma casa mesmo. Mas, não, não, não. Ainda não. O complicado é que você acredita em tudo, mano. Como é que pode? Porque você mexe com o meu sonho, né? Ah, tá. Entendi. Mas porque é teu sonho. É, você mexe com o meu sonho. E quando eu falar de verdade, eu parei de zoar só por causa disso aqui, ó. Eu tava aprendendo de zoar, só que eu vi que surgiu uma mancha vermelha aqui em você. Por isso que eu perguntei que você tomou o seu remédio. Posso. Ah, tá. Você começou a comer a unha, sujou a mancha vermelha. Eu perguntei que você tomou o remédio. Você falou que tomou. Eu falei, bom, não parece que tomou. Eu vou parar por aqui. Tô bem. Tomou, né? Ah, ainda bem. Complicado, viu, mano? Sabia que sua reação ia ser positiva. Tanto que eu desci e gravei. Sempre vai ser. É, eu desci e gravei. A minha também seria positiva. Eu desci e gravei e falei, mano, tudo que minha mãe falava, eu tenho que ser o oposto. Se ela ficar feliz, eu vou ficar triste. Se ela ficar triste, eu vou ficar feliz. Ela sabia que você ia ficar feliz. Se fosse meu pai, aí já ia... Meu pai ia ficar feliz. Meu pai ia ficar feliz hoje em dia. Hoje em dia ele ia ficar feliz. Não, tá diferente. Tá diferente. Hoje em dia ele ia ficar bem feliz também. É, pelo menos eu tenho um perigo de vocês se algum dia eu fosse pai. É, pelo menos eu tenho um perigo de vocês se algum dia eu fosse pai. É, pelo menos eu tenho um perigo de vocês se algum dia eu fosse pai. Somente meio. É, mas vai demorar ainda, tá? Não vem com esses papos aí. Não, deixa pra lá. Isso aqui é só um vídeo. Que engraçado. Já ia ter outro nome pra tatuar nas costas, hein? Ainda meter uma que eu cuido de você, eu vou cuidar da criança. Tá de sacanagem, rapaz. Tô com 25 anos na cara ainda, mãe. Não tá na idade de ter filho, não. Tá louco? Só com 30. Não, você teve com 21, você e meu pai, que vocês são malucos. Eu quero ter com 30. Mas obrigado aí. Você tá aí, ali. É, tô aqui. É, porque eu sou, né? Me fazer o quê? Eu tô aqui, mas é isso aí. Tipo, não quero ser pai ainda não. Tá de boa, tá bom? Não, tá de uma chinelada em você saber pra você. Juro por Deus. Ah, vídeo é vídeo, mãe. Pelo menos você sabia que ia ser a mãe. Imagina se não soubesse. Ia ser pior ainda. Seria uma surpresa maior, você não acha? Você fala, mãe, quem é a mãe? Aí você fala, ó, quem será que é? Tá vendo? Pelo menos o seu filho presta. Aí, viu? Bom, mas não vai ser mãe não, viu? Fica com Deus. Relaxa. Você vai apanhar a próxima vez. Não tem nem como, não tem nem como... Mãe não, não. Eu não vou ser pai. Não tem nem como eu ser pai ainda. É meio difícil, né, de eu ser pai. Pelo amor de Deus. Sou muito na minha pra ser pai. Você vai apanhar, viu, Patrinha? Juro por Deus, você vai apanhar, viu? Nossa, senhor.